Olá, galerinha! Bom, nesse sábado e nesse domingo a gente não postou vídeo porque a gente foi pra casa da minha avó, que era no aniversário do meu primo Pietro Um beijinho pra você, Pietro E a gente acabou ficando um pouco enrolada, eu brinquei com o Pietro, com o Fabinho e tal nesse sábado e nesse domingo e a gente não acabou postando... e a gente acabou não postando vídeo, né? A gente ficou um pouquinho enrolada E hoje, na segunda-feira, vai ser o resumo do meu final de semana Isso, eu esqueci, eu ia falar feriado, mas do meu final de semana Então fique ligadinho que tá muito legal o final de semana da Duda com a festinha do Pietro E amanhã a gente começa tudo de novo, né, Dudinha? Volta o Big Brother da Duda normalmente, galerinha Galerinha, Big Brother da Duda tá acabando! Se vocês querem Big Brother da Duda 2, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer Então, deixa o like, se inscreve no canal que a gente é Hashtag rumo a 2 milhões de abelhinhas zangões Um beijo e agora bora lá E deixa eu ir pra escola que eu tô atrasada Tchau! Então, a gente está no carro Indo para Caxias, para o aniversário do Pietro! Era pra eu te apresentar, não era pra você bater palma Ah, tô desculpando Eu nem sabia que ela ia bater palma Então, corta a parte Não, você não, pode deixar Então, a gente tá com o Fabinho Oi! Ai, eu tô sendo enforcada Ai! O Fabinho A gente passou aqui na casa dele pra pegar ele E a gente tá indo pra Caxias Para o aniversário do Pietro Estava muito ansiosa Estava muito ansiosa Para o aniversário do Pietro Já vi foto, tá muito fofinho Pode tomar qual tema? Imagina, não pode não Ah, tá Claro que pode, não É do Homem-Aranha, hein? É o Spider-Man O Homem-Aranha E pra quem não sabe O Fabinho tem canal Que é o Fabinho Ferrão Então, se inscreve lá no canal dele E quando a gente... Tem certeza que é por aqui O Fabinho Tem Perdidos! Aí tem ali no posto E vai embora Então Quando eu chegar lá em Caxias A gente filmou mais pra vocês Os Loucos Brincando Tirar o cinto pra brincar de quê? Não tem É, ó Assim, ó Vamos fazer o que a gente já sabe Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 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 Ah, que lindo Agora a gente vai cantando novo Só que o novo é muito difícil Inventar Só que eu quero voante Só que eu quero voante Só que eu quero voante Ai, que gente linda A gente Aí, galerinha Olha o que eles estão fazendo É legal, né? Só que olha aqui o detalhe, ó Não sentar Não deitar no tapete Sai daí Sai daí Ai, meu Deus Só fazem arte Vai, Duda, sai Vamos, Duda Desce daí, cara Não pode mesmo Duda, desce Duda, Fabinho Cadê vocês? Eu não acredito Cadê a Duda? Não sei Duda Ela não está no aqui, não Meu Jesus Estão saindo Atrás do tapete Olha como essas crianças prontas na loja Meu pai do céu Garota Chega Chega O Fabinho O bichão Galerinha, eu já estou aqui na casa da minha avó Lenny E montaram um pula-pula pra brincar na festa do Pietro E eu vou chamar o aniversário aqui Quem é? Quem é? O aniversário é antes E o pula-pula Parabéns, pula-pula E, galerinha, a festa do Pietro Eu vou gravar um pouco mais tarde Porque não é agora Vai ser a noite, né? Gente, o Pietro estava com medo do pula-pula Aí minha mãe trouxe ele E eu vim aqui desesperadamente pular E ele quis Eita Então, água Abre, a gente vai pegar Galerinha, então Acho que foi um de um presente do Pietro Escondeu Escondeu E o Pietro vai ter que achar agora O Pietro estava aqui no pula-pula E, gente O que? Ele tem um canal? E, galerinha Uma super novidade O meu primo Pietro O meu primo Pietro Tem um canal Ele tem maior Vai achar o presente Qual o nome do canal dele? Pietro Ferrão Pietro Ferrão Qual o nome do seu canal? A Duda Ferrão A Duda Ferrão Eu estou Pietro Ferrão Você é Pietro Ferrão? Então, vamos lá Então, fala aqui Qual o nome do seu canal Vem aqui É Pietro Pietro o quê? Pietro Ferrão Pietro Ferrão Fala assim Galerinha, vai lá no meu canal Vai lá no meu canal Vamos Vamos procurar seu presente Olha onde você quer primeiro Tem que achar Duda, dá a dica pra ele Duda Eu escondi bem fácil Porque ele vai fazer três anos Ele fez três anos Não tá aqui? Não tá? Não Procura, tipo Onde você guarda seus brinquedos? Acende a luz, Duda Tá muito escuro Vai lá, procura Procura Onde eu guardo seus brinquedos, Pietro? O quê? Aí? Não Onde você guarda? Não, não tá aqui não Deixa eu mostrar onde é que tá o presente Não, mas... Achou! Abre seu presente O que você acha que é? É um brinquedo Um brinquedo? Não é um brinquedo Você tem bastante brinquedo já É Gente, ele tem muito brinquedo Ele tem quatro A sua vovó falou que era melhor Te dar outra coisa Que você tem muito brinquedo Ó, abre agora, puxa O que é? Ó Puxa Pega o presente Quer arranjar o saco? Pega Deixa eu arranjar um pouquinho Vai É uma bermuda? Tem mais alguma coisinha aqui Será que é do Homem-Aranha? Isso? Gente, como ele tem muito brinquedo A gente tem uma roupa Né? Que tem bastante brinquedo O que que é isso? É uma roupa Uma roupa Gente, olha que linda Olha a moça do Pietro O Homem-Aranha Como a festa dele é do Homem-Aranha Ele ama o Homem-Aranha A gente decidiu dar Ele tem mais? Tem mais? Você gostou? Eu tenho mais Você quer mais presente? Gente, olha que lindinho que tá a festa do Pietro Aqui tem a lembrancinha E tem as coisinhas Eu estou aqui na festa do meu primo Pietro Porque ele não está por aqui Mas eu estou com o Fabinho Oi Do canal Fabinho Ferran A Manuzita O Elzo Tirar foto E o Miguel E o Miguel O Miguel, gente Gente, o Miguel tem um canal É Miguel Bezerra Então segue lá E eu tenho 3 aninhos Você tem 3 aninhos E qual o nome do seu canal? Miguel Bezerra Então fala assim Galerinha, faça lá no meu canal Miguel Galerinha, faça lá no meu canal No meu canal Valeu Isso Ai, que lindo É o Lucas que fala isso Quando eu tenho lá Do vídeo É o Lucas que fala isso Quantos anos tem? 3 Tem 5? É uns tem 5 Mas não tem 4 Mas não tem 4 O Fabinho tem 1 2 E eu como se já já não tenho 8 Isso Então Vamos mostrar um pouquinho da festa? Sim Vai ser do meu primo É do Homem-Aranha E a gente abre o vídeo no curso E a gente abre o vídeo no Pixel E a gente abre o vídeo no goal É a gente abre o vídeo no jornal O Brasil O Brasil E aí galerinha então eu já tô aqui eu tô aqui embaixo e eu já troquei de roupa eu troquei de roupa também banho e eu não gravei muito na festa porque né a gente porque era festa do Pietro e tinha umas crianças aí eu fiquei brincando e tá gente que eu não seja criança eu sou criança tinha outras crianças aí eu fui brincando e foi bem legal quem vocês estão tacando e agora bom são uma e pouca da manhã e eu vou se estouraram isso esses doidos e eu vou entrar no Pula Pula para Fabinho para não tá maluco tá tudo molhado vocês molharam todos esses malucos e agora a gente vai brincar no Pula Pula que meu tio tá estourando bola tá enchendo bola estourando ele tá com um pote tá com um pote é e botou a cabeça assim tá bom então agora eu vou brincar no Pula Pula e é isso depois eu falo mais com vocês bom dia galerinha eu acabei de acordar e estou aqui com papai bom dia galerinha e a mamãe que está no banheiro hoje nós dormimos aonde meu Duda na casa da vovó Leny na casa da vovó Leny mas a casa do tio Fábio é porque nós passamos a noite aqui depois da festa do Pietro porque ficou muito tarde para ir embora aí a gente dormiu aqui e foi muito legal eu dancei muito que dia não conhece meu Deus no Pula Pula gente 12 pouca da manhã tava lá eu e Fabinho hoje malucos dançam pulando no Pula Pula verdade correram a noite toda dançaram a noite toda foi bem legal parece até criança é também porque a gente não tem como pedir para um ser humano se a gente fez que tiro foi esse é fizeram que tiro foi cair ficou engraçado até o Pietro e o Paulo Vitor eu procurou o irmão da Camila e participou será que a galerinha tem irmão, primo, pequenininho... é coloque aí nos comentários eu queria ter um irmão você queria ter um irmão você tem um paçoca não mas ele é meu irmão cachorro é seu irmão cachorro sim meu irmão é um sinal muito levado que já dá muito trabalho então comenta aqui se você tem um irmão não vai falar nada não me desconcentra pela primeira vez que eu estou sério quem rir primeiro perde não então fala o que você estava falando aí que a galerinha que a gente já esqueceu eu também esqueci era perguntar se eles tinham irmãos e não vou colocar nos comentários comenta aqui se você tem irmão ou irmã se você tem cachorrinho eu tenho paçoca e eu considero ele como meu irmão é muito levado mas é meu irmão não ele me puxou porque eu sou levado também não não é nossa é muito do obediente ele não então a gente vai fazer o que agora? vamos tomar café? vamos descer tomar café depois o Duda vai pro pula-pula de novo e a gente consegue filmar um pouquinho pra vocês que a Duda adora pula-pula agora tá sem música não é isso? fechou então Duda? então manda beijo pra galerinha olha que eu sou de hug em hum 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 que coisa linda Felicit hum 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 então dá tchau Roberta tchau galerinha até daqui a pouco tchau tchau super beijo e é isso tô com frio valeu fomos vai dormir eu já tomei meu café e agora eu tô sentando pula-pula com a mamãe iuuu Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vai, Duda Caraca Vem comigo, mãe Já não vi, eu sei Pula, Duda, pula E aí então, eu já saí do Pula e agora eu vou pra piscina, tô com essa blusinha por cima Porque tá sol e minha blusa tá com o campo Tá lá em casa Eu sou a Camille Junior Camille Junior, pegar essa blusa da Camille Camille Junior Galerinha, já saí da casa da minha avó Já cheguei em casa E o papai veio assim, dormindo no carro, olha E a gente tá saindo Saindo, não E tem um pão ali atrás Tem pão ali atrás Tem, fiz compra Tem que subir com as compras Vai de novo ali atrás